Vou dar um, dois, três, sabe? Porque depois ele... Aí tem o que gravar, então fica assim. Entendeu? Aí, quando ele sai mais aqui, eu toco. Vamos lá. Vamos dar um, dois, três. Um, dois, três. Para ele ficar falando. Um, dois, três. Um, dois, três. E, quando? Um, dois, três. Seuチャия, Detroit Wondering. Três. Um, dois. Amém. 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 Amém.